Joga a mão, joga a mão pra cima Natal Eu amo você Eu quero só E não importa o que vão dizer Eu quero só O que todos querem é só separar nós dois É o que eu quero, eu vou continuar te amando Falei aí para o que os outros vão dizer Ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não peço e só me metem em confusão Querem não afastar e acabar com o nosso amor Para que eles são gravadores Com o nosso amor Se você é a Chica Bana Querem nos afastar Do nosso amor Oh gente Uh! Canta, vai! Querem nos afastar Tirar A Natal cantando assim vai Eu amo! Eu amo! Ai! Eu quero só Eu quero só Eu quero só Você E não importa o que vão dizer Fala Nat As Ramonetes Eu quero só Você Eu quero só E pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será a minha eterna namorada E ninguém faz ideia Do quanto eu te quero Do quanto amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza e serei sempre do meu lado Você é a minha vida Duro e cinza Olha aí! Do nosso... Quero ouvir, ouvir, vai! Que todos querem Tch, 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 tch Querem nos afastar De quem é esse aqui? De quem é? Do nosso amor Que todos querem por ouvir Os putões Olha os putões aí Eu tô nesse meio dos putões Eu amo o quê? Quer quem, mulher? Eu quero só Olá, em casa Eu quero só Você Arrocha E não importa o que vão dizer Eu quero... Olha aí com o pedrônio Me queimando no pé Perigona Todo meu amor te deu Só com você O meu mundo é azul E ninguém vai Você parar Tenha certeza Com você O meu mundo Joga baixinho que Natal Canta Eu amo Diz Eu quero Eu quero Eu quero só Eu quero só Você E não importa o que vão dizer Eu quero só Clube do Bagácio Meu amigo Adriano Obrigado Eu quero só Você Tem mais um pra vocês aí, ó Uau Padão de promoção